Veja, uma agenda conjunta com a sociedade civil, com a NACM, mostra o compartilhamento das ações. Isso é importante porque você vai fazer uma capilaridade. São nos municípios e nos estados onde as ações vão ser efetivadas. A efetividade das ações se dará com essa importância e com esse relacionamento entre estados, municípios e governo federal e o acompanhamento da sociedade civil. No sentido de que você tem que priorizar o pré-natal, fazer a consulta geralmente no primeiro trimestre da gestação para que você possa fazer um diagnóstico precoce e um tratamento adequado.